Ei, eu me importo Eu não sei por que eu não gosto de mim Não é isso Eu não sei por que eu não gostar Mas sabe que o outro dia eu queria Se for doeste, o doeste Eu estou aqui pra te refutar Se o outro quiser ficar Se for doeste, o outro Se for doeste, o outro Se for de me dar Eu sei que eu peço a Deus Se for doar é o bem E nunca me perdi O pecado não consegue resolver A marca de Jesus Não se desistir em você Porque você fez uma missão de você Não por isso, não desistou Você se quer A humanidade não está aqui E o que você quer sorrir Como sabe que o outro Se for doeste, o outro Se for doeste, o outro Eu não sei Que o outro Se for doeste E o outro E o outro Se for doeste Já é um presente E você E o outro Se o outro E o outro Se o outro Se o outro Se for doeste No teu Teodicete Ele está na minha perna, Ele está na minha perna, Ele está na minha perna. Será de Deus, que é grande a imagem do Senhor, Já é o Senhor, como a liberdade do Senhor, Já é o bastante Deus, Ele está na minha perna, 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 etus,